A terça parte desse mundo terminará Eu quero estar em sonho, eu quero estar no céu Quando o anjo a primeira trombeta tocar Quando o meteoro vai cair no ar Quando o padeiro a trombeta soar Eu vou bater sua parte e a destruição A presente vem tocar, Senhor Na terceira vez a trombeta tocar Uma linda estrela do céu caminhar Descobre o mundo que está na paz Perderá de muitos anos no ano Eu quero estar em sonho, eu quero estar no céu Quando o anjo a primeira trombeta soar Quando o anjo a primeira trombeta soar Quando o anjo a primeira trombeta soar Eu quero estar no céu Quer eu te brilhar Quer eu te brilhar Quer eu te brilhar O anjo a tua peda Amém. 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 Amém.